Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O pastor foi nos 52 dias. Eu tinha um carro, quer dizer, eu tenho um carro financiado na época e estava bem desafiador pagar a parcela do carro, porque eu não estava trabalhando. Trabalhava por conta, né? E eu tinha dinheiro guardado, então eu mandava a proposta para o banco, né? Todo mês. Aí foi essa proposta mandando durante um ano e pouquinho. E aí iniciou o propósito 52 dias. Aí na segunda semana eu recebi um e-mail do banco que eles aceitaram a proposta, né? Que eu enviava sempre para eles. Aí eu aceitei, eles me enviaram um boleto, né? Fiz o pagamento e aí eu tenho o carro quitado hoje, para a glória do Senhor. Os 52 dias tem feito parte da sua vida, desde que você tenha participado do Ministério. Todos os anos você e sua família participam assiduamente. Como é para você participar desse propósito? O que ele representa para você? Olha, pastor, é um dos propósitos, assim, que eu mais gosto, vamos dizer, né? É o mais desafiador, porque, né? São os 52 dias vindo na igreja, a gente tem as questões do trabalho lá fora, mas é um dos que eu mais gosto e é um dos propósitos, assim, que define ele mesmo. E nós fomos respondidos. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. A vida espiritual? 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 A